É com muito prazer que, em nome da Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde em Mendele, dou as boas-vindas aos nossos estudantes para este ano letivo que agora vai iniciar. Para os que entam para o primeiro ano, faço votos de que seja o início de uma caminhada muito feliz com e na Universidade de Cabo Verde. Para todos, desejo um ano letivo carregado de muito sucesso académico e também de muita aprendizagem, mas sempre com muita segurança. Portanto, lembrem-se, contamos com cada um de vós individualmente e em grupo para seguir e respeitar as normas de higiene e segurança instituídas na Unicef e assim garantiremos que todos estaremos protegidos. Um grande abraço e um excelente ano letivo.